Porto ouvido O Porto são vozes fortes Do grupo turista alfregues Juntam-se os tons lá de fora Ao nosso querido português O Porto é delas e delas Encheram ruas e bielas E ações e palavras boas A cidade são as pessoas Porto ouvido Há muito no Porto pra ouvir Porto ouvido Há muito no Porto pra ver Porto ouvido Há muito para sentir E tanto pra conhecer Pro Porto ser bem vivido Tem de te entrar Pelo ouvido São acordes Cheios de história Na música A moda do Porto São os apitos da bola Invicta também é desporto São as conversas com a vizinha Ao almoço a francesinha E de barriga cheia Com os chãos Vamos à boleia Porto ouvido Porto ouvido Há muito no Porto pra ouvir Porto ouvido Há muito no Porto pra ver Porto ouvido Há muito para sentir E tanto pra conhecer Pro Porto ser bem vivido Tem de te entrar Porto ouvido Saia à rua E vem ouvir Os copos Os brindes Nas ruas Tradição Inuvidar Um erasmo De culturas E eu Nos pombos Correios Num postal De vanaio Junta-se ao que Vem aí Antigamente Aqui Porto ouvido Há muito no Porto pra ouvir Porto ouvido Há muito no Porto pra ver Porto ouvido Há muito para sentir E tanto pra conhecer Porto o Porto ser bem vivido Tem de te entrar pelo rio Porto o Porto ser bem vivido Tem de te entrar pelo rio A música é sempre a melhor maneira de nos expressarmos Por isso, fizemos uma bela canção para celebrarmos o aniversário do Porto ouvido O podcast faz 17 anos Muitos repórteres, entrevistados e sons já passaram semanalmente neste programa Como somos portoenses, o prato principal da festa de aniversário vai ser uma francesinha Elegemos o restaurante Santa Francesinha na Praça dos Palveiros É um sítio bom para quando se junta à mesa muita gente e de gostos variados Uma boa festa implica boa comida Por isso, falamos com Carlos Silva O dono do Santa Francesinha começou por nos contar como surgiu o restaurante Quatro primos Que depois teve aberto sucessivamente um ano e pouco E os primos pensavam que era diferente o negócio E chegaram à conclusão que não tinham muita vontade de emberdar pela hotelaria Foi quando o grupo Cufra veio para aqui e tomou conta disto para explorar a série O Porto ouvido teve curiosidade sobre dois tipos de francesinha O dono começou por esclarecer-nos sobre a francesinha à mão É o molho que me levam as tradicionais bifanas do Porto Quase toda a gente pede um talher para comer, não quer comer à mão De seguida, perguntamos sobre a francesinha de camarão A francesinha de camarão foi mais para o camarão, digamos que é para dar um paladarzinho a amar e para enfeitar a francesinha Porque ela é posta em cima da francesinha dois camarões, duas gambas e tal E as pessoas acham piada e depois acabam por comer também o artigo, não é? E sabe um bocadinho a amar e a terra Descobrimos que a emenda variada é o que atrai mais ao cliente Cada dia pode ser diferente, se cabe a sete dias por semana, sete dias são diferentes Porque tem artigo que satisfaz os olhos e a vontade do cliente Por fim, desvendemos o segredo do grande negócio É uma questão de imaginação Imaginação, às vezes juntar uma coisinha com a outra vai dar uma coisa boa Ou não É uma bastante experiência tentar ir oferecendo a variedade, entre aspas, ao cliente e ver a aceitação que tem É só por aí que consegue O espaço de Carlos Silva acolhe e delicia quem o visita Sem dúvida que abrimos o apetite e a curiosidade para ir até ao Santa Francesinha experimentar uma diversidade de sabores Continuando os festejos, não poderíamos deixar de fora um brinde especial ao programa que nos enche o coração todas as semanas Escolhemos o sítio ideal para o fazer, a Champinharia da Baixa Lá, encontramos o melhor champanhe da Invicta Havrá melhor maneira de celebrar? Falamos com o dono, Bruno Gomes Que nos conta que a pandemia foi o ponto de viragem para formular a essência da Champinharia Este espaço, nós já estamos na Baixa do Porto há mais de uma década E este espaço surgiu mais como uma necessidade de nos reinventarmos Com a pandemia, os espaços físicos que nós tínhamos fecharam E achamos que era melhor reformular o conceito E encontramos este espaço disponível E recomeçamos aqui um bocadinho a história da Champinharia Que começou já há mais de uma década O Porto Vido teve curiosidade em perceber qual é o conceito da Champinharia da Baixa Quando abrimos em 2012 Queríamos um espaço cosmopolita Que fizesse sentido aqui no Porto Que não estava a despontar para todo este boom da restauração que veio a seguir E para o turismo Fomos um bocadinho pioneiros na altura de abrir um bar Onde apostava num só tipo de produto e as suas variantes Ou seja, um bar mais monoproduto E a ideia inicial foi por aí Abrir um bar mais concentrado num só produto E que depois foi evoluindo Nós na altura queríamos um bar mais concentrado nos espumantes e no Champinharia Na altura fazia todo o sentido Era inovador Depois fomos acompanhando as tendências Depois criámos um produto que não sabíamos que ia ter tanto sucesso Que foram as sangrias Que foram assim Tornaram-se quase no ícone da casa E fomos acompanhando as tendências Depois veio as modas dos jeans Depois da moda de outros tipos de coquetails Depois fomos evoluindo mais sangrias também E vamos tentando acompanhar um bocadinho A evolução da restauração aqui no Porto E estamos tentando estar sempre a par das tendências Quer nacionais, quer internacionais Tentamos sempre acompanhar o que é que se faz também lá fora Para trazer um bocadinho para a nossa cidade O Champinharia é um dos elementos principais de uma celebração No entanto, Bruno Gromes explicou que um dos objetivos principais Da champinharia é contrariar a tendência Bruno quer que o champanhe e o espumante sejam parte da rotina dos portugueses A nossa ideia na época foi desconstruir essa ideia Foi mesmo democratizar o champanhe Que pode ser bebido a qualquer hora do dia Basta estar com disponibilidade para isso Essa foi talvez a ideia primordial da nossa casa Tentamos sempre fazer o melhor preço, qualidade possível Tentamos perceber se o objetivo do negócio está a ser cumprido Fruto das evoluções e das revoluções Eu acho que cada época tem os seus revivalismos Eu acho que esse tipo de produto também tem tempo para ser consumido Tem tempo para parar, tem tempo para voltar a estar em moda Eu acho que tudo é um bocadinho cíclico E acho que hoje em dia já saiu um bocadinho desse estigma De produto só para celebrações Ou só para certos momentos especiais E hoje em dia temos pessoas a consumirem espumantes e champanhe A qualquer momento e até a acompanhar refeições Bruno Gomes está satisfeito com a confeição dos produtos da champanheria Da informação que eu tenho, que eu vou acompanhando com os nossos fornecedores E de marcas com quem nós trabalhamos É que é um produto que praticamente tem a sua produção vendida Ou seja, anualmente tudo que é produzido na região de champanhe É vendido Isso é um ótimo sinal para as marcas de champanhe Por um lado sabem que o que estão a produzir tem um escoamento brutal E é um consumo... e é um produto que é consumido em todo o mundo E aqui em Portugal também nós somos um nichozinho pequeno Mas também temos a nossa cota de responsabilidade Para além de champanhe e de espumante A champanheria traz consigo uma carta de coquetelos adversificados Para acompanhar as tendências atuais Bruno percebeu que é importante ter produtos de outras origens Para levar o negócio a outro nível Sim, como eu disse, nós fomos-nos mantendo a par das tendências e dos tempos E também decidimos neste novo espaço Apostar numa carta de coquetelos um bocadinho mais ambiciosa E criamos aqui um número de coquetelos de autor na casa Específicos que têm tido uma aderência muito boa E hoje em dia também já fazem parte do que é mais consumido aqui Posso dizer que são os coquetelos, as sangrias, os espumantes e o champanhe A champanharia da Baixa é um local que promove não só produtos Mas também experiências Na champanharia bebe-se momentos inesquecíveis O Porto Auvido percebeu que o espaço tem um fator visual muito atrativo Que foi pensado para agradar quem o visita Como venho do mundo das artes Valorizo muito o aspecto visual de tudo Quer do produto que ofereço, quer do espaço Eu só espero que as pessoas consigam apreciar o momento Quer seja a beber um coquetel ou a beber um espumante ou um vinho Num espaço bonito, um visual cuidado, uma decoração pensada Com uma boa música É isso que eu tento passar para o nosso cliente A champanharia é uma iniciativa que está em constante evolução E que se adapta às mudanças Nós tentamos sempre não cair no obsoleto E tentamos sempre várias vezes por ano mexer na carta Trazer novidades, quer a nível de produto Produtos de bebidas e produtos de também Temos aqui alguns complementos também de comida E tentamos estar sempre atualizados E tentamos evoluir o que no passado ficaram as nossas bandeiras Ou seja, as sangrias que foram inesperadamente Tornou-se um ícone da casa Tentamos manter sempre a qualidade E tentamos também, volta e meia, inovar Por exemplo, na época da cereja fazemos uma sangria de cereja Na época do figo fazemos uma sangria de figo Tentamos não estagnar Ainda que o meio da restauração seja inconstante Bruno Gomes afirma que o feedback dos clientes é bastante positivo Felizmente a opinião geral é bastante satisfatória Gostamos que o nosso cliente nos dê um bom feedback E fazemos por isso Apesar de que não é um mar de rosas O negócio da restauração é muito variável Há muitos fatores Depende sempre tanto de fatores externos como o tempo Há fluência de turismo na cidade Há fluência dos próprios habitantes Os portuenses da cidade Os fluxos também são Nem sempre são muito coerentes E nós temos de estar sempre preparados Para essas oscilações Quem disse que o vinho do Porto É a única bebida que a Invicta oferece Está enganado Hoje, todos os gostos podem brindar na Champanharia da Baixa Muitos parabéns pelos 17 anos, Porto Ouvido Obrigada por fazeres ouvir o Porto de uma maneira mais sentida Voltamos para a semana com mais sons da Invicta Porto Ouvido Há muito no Porto para ouvir